Náutico e Sport fazem o clássico pernambucano da rodada. Nivaldo recebe o lançamento de Léo e vai entrando até chutar. É o gol do Náutico, 1 a 0 no placar. Mais um lançamento para Nivaldo, ele parte rápido, entra na área, dribla Paulo Vítor e define o jogo. Final, Náutico 2, Sport 0.